Música Oi mamãe, tudo bem? Feliz aniversário, parabéns pelo seu dia e espero que você goste desse vídeo, fique feliz com ele e da minha surpresinha que eu vou te dar amanhã também Beijo Parabéns Ana Leine, feliz aniversário Deus te abençoe muito, ajude você mais nessa nova fase da sua vida Bom, que acabe logo essa quarentena pra presentear todo mundo não só você, que eu sei que é um presente pra você Saiba que a gente ama muito você e espero que você goste da surpresinha que a gente vai fazer pra você amanhã, viu? Bem, te amo Te amo Parabéns, parabéns Hoje é teu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Lê Parabéns, muitas felicidades, que o Pai do Sol te abençoe sempre Obrigada por tudo que você tem me ajudado E que felicidade Beijos E parabéns, parabéns Uhul Hoje é teu dia, que dia mais feliz Oi madrinha Estou desejando aqui pra você um feliz aniversário Espero que aconteça tudo de bom na sua vida Que só melhore, nada piore E espero muito que a senhora continue do jeito que a senhora está Muito bem Nós aqui de casa estamos todos querendo ver você de novo Mas já que não dá pra ver por causa dessa pandemia Vai ficar por assim mesmo Tchau, madrinha Beijo Oiê É o que falar Meio difícil É uma tia que todo mundo enche o saco Dizendo que ela é chata Que ela é antissocial Que ela é isso, que ela é aquilo Só que eu só tenho a dizer Muito obrigada Muito obrigada por ser a tia que é Por ser chata Por ser enclinqueira Como todo mundo diz Mas eu adoro de coração Eu não sei direito dizer Lene O quanto eu gosto de você O quanto eu agradeço por você estar no meu caminho Minha tia Por ser a madrinha maravilhosa que é do meu filho Por ser essa pessoa que você é Alguém que Difícil de ficar descrevendo palavras Só posso sentir E eu agradeço a Deus Por ter colocado você no nosso caminho Por ser a madrinha do meu filho Quem ele tanto ama Quem ele tanto admira Assim como eu admiro muito E tenho certeza que todo mundo Da família ou amigos A gente admira demais Gosta muito Muito obrigada Por ser quem você é Por fazer parte da nossa família Obrigada por tudo Lê Feliz aniversário Velhinha Toda de bom E a gente se vê em breve Beijos Oi Oi Lene Tudo bom? Passando aqui pra dar um feliz aniversário Feliz aniversário em dobro Tá bem do seu jeito Devido a essa pandemia Todo mundo escondido Ninguém pode se juntar Mas é isso Então vamos fazer essa homenagem Parabéns E esperamos você aqui novamente E talvez até pra morar Quem sabe? Não é verdade? Beijão pra você Você também Laurinha Beijo Tchau Oi Lene Tudo bem? Quanto tempo Tô passando aqui pra te desejar Um feliz aniversário Desejo muita saúde Muitas felicidades Curta muito o seu dia Ao lado da sua filha Um beijo grande Oi Lene Tudo bem? Parabéns Preparamos com muito amor E com carinho Esse presente especial pra você Nessa data Do teu aniversário Que você Seja muito feliz Época de quarentena A gente não pode Se aproximar Mas Tá aqui nosso abraço Tá aqui nosso beijo Com amor e com carinho Também Lembrando aqui Tem um beijo da minha mãe Especial pra você também Tá bom? E como eu sendo aí O fotógrafo da família Passaram a A missão de pegar Algumas fotos Eu tinha alguma coisa Daquele dia Da pizza Lá no tio Vande Tá bom? Eu acho que você nunca foi Tão fotografada Que nem aquele dia Mas eu fico muito feliz De poder estar presenteando você Nesse dia Com essa coisa Que nós fizemos de coração Um vídeo de coração pra você Tá bom? Um beijo Fique com Deus Tá bom? Tchau, tchau Oi Lene Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Todo mundo aí Esse é o Pedro Olha o Pedro Vai aparecer nas fotos Não é mesmo? É Te amamos Tchau 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 madrinha Saudade Feliz aniversário Oi Lene Bom dia Hoje é dia 27 de junho Uma data muito importante pra você Meus parabéns pra você Meus parabéns meu amor Eu amo muito você Lembre que você é minha irmã E que eu amo muito você Ainda que distante Teremos Com certeza teremos a oportunidade Pra nos vermos E eu espero que nessa situação A gente possa se abraçar Trocar as nossas vibrações Mas de qualquer forma Eu quero que fique registrado aqui O meu carinho por você Tá bom meu amor? Fica com Deus Tenha um ótimo dia Aproveite seu dia Feliz aniversário E meus parabéns Pelo seu aniversário Estamos com muita saudade de você Você ficou de vir aqui em casa Já faz 5 anos E até agora não veio Mas mesmo assim Amamos você E estamos com muita saudade Se lembre Parabéns Felicidades Que Deus te dê bastante saúde E paz É o que nós desejamos de coração Olá Quero aqui contar uma historinha Breve Mas muito sincera Era uma vez O dia 27 de junho De 1963 Um dia Como qualquer outro Na minha vida Quando de repente Um acontecimento inesperado Mudou tudo para sempre E para melhor Estava eu costurando Aprendendo com a mamãe Quando sem esperar Ouvi um choro A mamãe só ouviu o segundo Corremos a procurar E vimos um bebezinho Que acabava de nascer Sendo carregado pelo pulso Por sua mãe Esse bebê Ia escorregando E eu o peguei no colo Sem nunca ter feito Ou visto um nascimento E com a mamãe Desmaiando de susto Não sabendo o que fazer A mamãe falava E eu ia fazendo Amarrei o umbigo E dei o primeiro banho Como não era esperada Essa vinda Não havia enxoval E foi envolta Em um lençol E agasalhada Com um cobertor Que era da caçula Brincar com a boneca Depois As vizinhas Que tinham bebê Doaram roupinhas usadas Essa criança Foi adotada Por meus pais E eu virei irmã Madrinha E com que orgulho Eu levei esse bebê Para Pode respirar É Porque Já vai chorar Mas ok Isso que é bom A emoção Tá flor da pele Muitas pessoas Me julgavam Ser a mãe E eu me divertia Com a situação Onde eu estivesse Ela queria estar Lembro que a primeira Fralda do dia E a última também Era eu Que trocava E a mamadeira Também a primeira E a última Eu dava Quando eu chegava Do serviço À noite Antes de qualquer coisa Eu rolava com ela No chão da sala Depois Embora ela já tivesse Jantado Com nossos pais Ela ia jantar Comigo Para só depois Ir dormir Até no dia Do meu casamento Ela esteve Do meu lado Ficava no meio Dos noivos Ao completar Dez anos Nossa mãe Foi chamada A deixar a terra Continuamos juntas E passei a me sentir Mãe também Hoje conto com essa Pessoinha Que se tornou Um mulherão E a qualquer hora Continuamos unidas Sempre nos respeitando Muito A filhinha dela Me chama de vovó Preciso dizer mais É nós Tamo junto Mesmo longe Minha irmã A filhada Filha Meu braço direito E o esquerdo também E nas minhas horas difíceis Mãezona Sou eternamente grata A Deus e a você Te amo Lene Minha querida É o que eu te desejo É o que vai No meu coração Hoje e sempre Fica com Deus Tchau Tchau Amém. 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 Amém.